Esse vídeo foi patrocinado por Cards Store, Cards of Paradise, UG Card Shop, X-Place, Vault, Epic Game, Power9 e Chuck TCG. Apoiem as lojas que contribuem para o crescimento da comunidade brasileira, que assim como a Liga Magic, auxiliam a produção de conteúdo em português. Salve pessoal, bem-vindos ao último dos nossos resumos do dia aqui do Mythic Invitational. A galera aí que estava acompanhando toda a nossa transmissão, essa iniciativa aí da Liga Magic em trazer o conteúdo em português para a galera. Um evento dessa magnitude, o maior dos eventos não só de Magic, mas dos Card Games em termos de premiação. Uma prize pool total ali de 1 milhão de dólares, 250 mil dólares para o campeão. E aí Carol, traz alguns números aí para a gente bacanas dessa nossa transmissão? Nossa cara, a gente foi muito bem nesses 4 dias e a gente só tem a agradecer a vocês. A gente atingiu 90 mil visualizações em 4 dias. Bastante coisa, hein? Muita coisa. Hoje a nossa audiência foi de 802 pessoas, sendo que a gente manteve uma média muito, muito, muito alta durante todos esses dias. Todos os dias foram acima de 500 pessoas. Mais ou menos 7 mil pessoas diferentes passaram por dia. Bastante coisa, hein? Bastante coisa, hein? Esse pico de 802 realmente é um número muito alto. Quando a gente fala em termos de Brasil, em termos de bem ou mal, apesar do Magic ser muito conhecido, o MTG Arena e a parte do eSports ainda é inédito. É algo que está chegando agora, que a gente pôde ver realmente toda a estrutura do evento, como a Wizards teve essa preocupação em fazer, aproximar também de outros esportes famosos, no estilo da Brecht, né? A gente está acostumado com aquele formato de suíço, com corte para top 8. E esse formato também é muito bacana e o que eu achei interessante também, bem justo até, porque você não é eliminado antes de você ter as suas duas derrotas. Exato. Quanto aos destaques, né? A gente teve algumas situações a serem destacadas, né? Principalmente, eu diria que uma das decepções desse torneio, né? Foram a participação dos norte-americanos, né? Eles eram metade dos participantes, muitos deles jogadores profissionais da MPL, e a gente teve um top 4 com 4 europeus, né, Carol? Nenhum norte-americano, pois é. A gente também, infelizmente, teve todos os nossos brasileiros eliminados na sexta-feira, que foi muito triste para a gente. Mas, por outro lado, um destaque positivo foi que os convidados saíram muito bem, né, Sanduíche? Com certeza. A galera, vários nomes, talvez não tão conhecidos assim pelo público do Magic, mas que mostraram a que vieram, ganharam partidas na câmera com propriedade, jogos difíceis, encararam profissionais de igual para igual, e uma coisa que eu achei muito bacana, eu até mencionei durante a transmissão, é o carisma que esses jogadores apresentaram, né? A gente vê os jogadores de Magic profissionais, a Magic Pro League, todo mundo jogando ali com muita seriedade, muito cara fechada, digamos, um certo respeito, assim, ao oponente, ficar fechadão na deles. Seriedade, né? E os streamers ali empolgados, brincando com o público, brincando às vezes até com o oponente, comemorando uma draw step ali, comprei a ira de Kaia, agora vou virar esse jogo, e tudo mais. É algo que a gente do Médico, eu confesso, não é tão habituado, mas que faz parte. A gente se identifica, né? Sim, a gente se identifica, mas faz parte da cultura do esportes, né? Sim, com certeza. E aí acabou que o nosso top 16 foram oito membros da MPL e oito challengers, como a Wizards falou, sendo que desses challengers, desses desafiantes, foram seis convidados e dois do top 8 da Arena, uma média muito legal de todos os grupos. E que se manteve equilibrada no nosso top 4, né? Sim. Pra recapitular o pessoal aí que chegou pelo resumo, os nossos jogadores do top 4 foram Andréa Mengucci, eventual campeão, né? Membro da MPL. O Peter Glogowski, também conhecido como Cannister Underline MTG, no meio online, que também é um membro da Magic Pro League. O Savjis, que é um streamer famoso de outros card games, outros jogos online, que é um dos convidados. E o Andréa Strasky, que não é membro da MPL, se classificou pelo Arena, pelo top 8 do ranking. Mas também é um jogador profissional, habituado aí, já ganhou o Grand Prix, tem vários resultados bons em Pro Tours e tudo mais, né, Carol? Ou seja, foram dois MPLs, um top 8 do Arena e um convidado. Um top 4 diverso, representando talvez a mensagem que a Wizards queria passar com esse evento, né? Ó, o Magic é um jogo pra qualquer um. Você pode vir aqui, seja profissional, seja amador, seja produtor de conteúdo, ou até mesmo no Arena, né? Legal esse jogo, vou fazer o download, você pode ir jogando, ganhar uma vaga, se classificar e quem sabe não terminar ali ganhando seus 250 mil dólares. Já pensou? Se tiver mais um Invitation, seria muito bom. E outras notícias bacanas hoje, o pessoal que se entornizou na transmissão pôde acompanhar, os spoilers da nova coleção, né, Guerra da Centelha. A gente teve aí, digamos, um twist, né, na forma que a gente vê os Planeswalkers. A gente viu uma mecânica nova, né, no caso o Amaz, né, que é baseado em, digamos, não sei, hordas de zumbis ali que ganham marcadores e tudo mais. E as habilidades estáticas dos Planeswalkers, né? Todo Planeswalker agora tem habilidade estática, né? Bom, pelo menos nessa coleção. Você tem algum destaque desses Planeswalkers que você gostou? Olha, eu tô acreditando muito na redenção do Tibalt, vamos ver se ele vai jogar. É realmente bem forte, né, o Tibalt. A pessoa já sabe, né, a Carol, fã assumida de Monohead. Esse bicho ajuda a dar um balanceamento, né, impede o outro jogador de ganhar vida. Realmente é algo que tá fazendo um pouquinho de falta nesse standard. Que todo mundo tem ali, Moment of Craving, absorver, um monte de jogada, assim, que ganha vida. Com certeza, com cuidado do dovinho. E o Tibalt trava. Já do meu lado, vou escolher uma carta que ganha vida, né? Eu gostei muito do Arjane Celestia, que foi lançado. Eu gosto da habilidade de vigilância. Não é a melhor das habilidades estáticas. Mas ele funciona bem no propósito de se proteger. Você desce o Arjane ali, põe os marcadores no seu time, nas suas criaturas, e elas ficam desviradas, podendo atacar e impedir o Arjane de descer marcador. Fora que ganhar 3 de vida todo turno não é de todo ruim pra uma habilidade de subir. Sim. E só pra lembrar, a gente teve 6 jogos hoje. Os jogos foram incríveis, né? A gente teve alguns destaques muito bons. Um jogo que eu acho que todo mundo ficou pulando na cadeira foi uma das semis pra completar a vaga pra final, que foi entre o Savage e o Kennister. O Kennister ficou ali no top deck procurando aquele burn pra acabar com o Esper. Sim, essa partida foi fenomenal, né? Foi like, cara. Essa foi narrada por mim e pelo Juliano, né? Sim. E a gente via a reação de todo mundo, assim, o Juliano se mexendo na cadeira, o pessoal ali da produção, também todo mundo de pé ali com o olho vidrado na câmera, porque todo mundo queria saber o que ia acontecer naquele jogo. Cada draw step foi muito like. A gente viu uma precisão, eu diria, cirúrgica do Kennister ao tomar as jogadas. Tentou ao máximo do máximo ir pra cada out possível e foi recompensado achando ali um golpe relampejante de topo no único turno que ele ia até essa janela, que foi um turno que o Savage ficou fechado nas manas pra descer o Macaia, que é um planswalker que ganha um pouco de vida, e acabou tomando letal na conta. Sim. E aí quem acabou passando dessa partida foi o Kennister, que enfrentou o Menguti no final, que foi o nosso grande vencedor. O italiano levou 250 mil dólares pra casa. Sim, e com propriedade, né? Foi uma final ali incontestável. Duas partidas que o Menguti demonstrou muita calma, né? O Kennister teve uma abertura forte com o monoblue dele contra o Asper, que seria, em teoria, o pareamento melhor pro Kennister. Mas ainda assim o Menguti foi ali, contornou, usou a remoção global com a proteção do Negar, e a partir daí foi alinhando as suas respostas certinho com as possíveis ameaças. O Kennister até ensaiou um comeback, né? Uma volta naquela partida, mas não teve como. O Menguti soube fechar as possíveis janelas de oportunidade do Kennister. E a gente foi pro segundo jogo. O segundo jogo já foi mais desbalanceado, né? O Menguti com uma abertura de white win muito poderosa. Ele comprou três planícies e depois comprou praticamente todas as bombas do deck. Foi Elefante, foi Benalha, foi Legends Landing. E aí não teve realmente, o Kennister não teve como. Mesmo no último turno possível, ele podia escolher a carta que ele fosse comprar e não tinha volta. Nada a resolver. Gente, foram quatro dias incríveis. A gente adorou trazer esse conteúdo pra vocês. A gente espera que vocês tenham curtido muito. E se a gente tiver a oportunidade de fazer isso de novo, com certeza faremos. Sem sombra de dúvidas, Carol. Eu também me diverti muito, reiterando, né? Uma iniciativa inédita, né? Aqui na transmissão do Mythic Invitation em português. Eu confesso que eu fiquei bastante orgulhoso de fazer parte desse momento, né? Nossa, sim. A galera do chat que interagiu, que participou. Todo o pessoal ali, até na parte das brincadeiras. A galera muito envolvida, muito motivada, muito participativa. Eu gostei bastante. E agradecimento, claro, aos nossos patrocinadores que possibilitaram, que ajudaram, né? Pra gente conseguir realizar essa transmissão. No caso, foram a loja Card Store, a Cards of Paradise, o G Card Shop, X Place, Loja Vault, Epic Game, Power Nine e Chuck TCG. Muito obrigada, gente. Boa noite pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite.